Vamos começar, vou entregar a lapela, cachorro homem, eu estou aqui pronto para passar a guarda, o que é que eu preciso? Eu não vou dar muita ênfase na passagem de guarda, mas o que é que eu vou dar ênfase? Após a passagem, quando eu consigo fazer slide aqui, escapar o meu joelho, escapei, minha perna livrou, mas o meu oponente muito forte continua com a pegada, certo? Então, muitas vezes eu consigo ganhar meus pontos aqui, mas fica difícil para eu progredir na luta com essa lapela aqui, porque se eu relaxar meu peso, ele sobe com a minha perna, ele faz para todo o position, para aquela vira de quatro apoios e sobe com a minha perna. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Consegui estabilizar, ganhei meus pontos, eu vou começar a me movimentar para a chave de braço. Ou se eu sentir que está instável, que ele está conseguindo virar de quatro apoios, que ele é muito forte, então eu já tenho essa alternativa. Então, o que é que eu vou fazer? Normalmente ele vai tentar virar para esse meu lado aqui, começa a virar. E aí, o que é que eu faço? Se eu tenho um bom controle, eu vou sentir o momento e vou começando a liberar esse braço dele aqui, que é o que possibilita ele de virar de quatro. Então, o que é que eu faço? Eu vou começando a liberar esse braço. Quando ele vai virando, eu piso no chão e já pego esse braço dele que está com a lapela. Consegui aqui. Agora eu vou fazer rápido. Ok galera, essa é a posição, só que eu vou dar uma outra variação. Se ele conseguir subir com a minha perna, se eu não conseguir ir para o armlock, perder o tempo do armlock, ele conseguir ficar em pé com a minha perna. O que é que eu vou fazer? Pegou? Fiz o slide. Quando eu fiz o slide, ele conseguiu virar, me deu uma upazinha, virou, subiu com a minha perna. Aqui está o detalhe da posição. Eu não posso deixar ele jogar a minha perna aqui para dentro. Tenho que deixar e trazer para cá. Então, vai começar a briga para manter o equilíbrio e não cair. O que é que ele pode fazer? Normalmente, ele tem essa mão com a mão aqui na minha bola, para querer quebrar a minha postura. Quando ele vier com a mão aqui, vou dominar o cotovelo e eu vou girar o meu pé aqui para fora. Gira aqui, André, por favor. Esse meu pé aí, vou girar ele para fora. E já vou sentar, puxando para a guarda e girando para a minha bola. Pegando aqui. Se ele fizer postura, eu posso pular e pegar o armlock no ar. Segura, faz postura, segura na bola. Fez postura. Se ele fizer postura, faz mais postura. Feito para frente. Isso. Tentando tirar mais ainda da minha braça, eu vou pegar o braço no ar. Então, essas foram as variações. Espero que tenham gostado. Segue o canal, André Felipe BJJ. Espero a posição toda semana. Boa!